Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso vestido Festa Junina Amor, Amor. Esse aqui. Olha só que lindo que é esse vestido. Nós vamos estar fazendo ele hoje aqui no canal. Olha só que maravilha que é esse vestido, rico em detalhes, maravilhoso, gente. É uma peça maravilhosa. Tenho certeza que você vai amar. Bora lá fazer a nossa peça, então? Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Tem o Instagram, o Facebook, eu tenho o meu Facebook, meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Olá, pessoal. Vamos fazer, então, o nosso vestido Caipira Amor, Amor, tá? Vamos lá, então. A gente vai precisar dos moldes, tá? Vamos precisar também de botãozinho Rita, tá? Botãozinho Rita. E dos moldes, né? E, ah, enfeites, né? Eu vou usar essa cianinha aqui, né? Esses babatinhos aqui no vestido. Vou usar tudo que é enfeite. Vestido Caipira, né? Você pode enfeitar mesmo à vontade, né? Uma época que dá pra enfeitar tudo à vontade. Então, eu separei aqui bastante enfeite, bastante detalhezinho pra gente pôr no nosso vestido, tá? Então, vamos lá. Aqui eu cortei um filete, né? Um filete. Ah, esse tecido aqui, esse tecido aqui nosso, ele é um textoline, tá? Então, o xadrez é textoline, tá? E o nosso tecido principal, que é esse todo colorido, porque é para a festa junina, né? Nosso tecido principal é tactel digital, tá? Tactel digital, tá bom? E pra forro, eu tô usando o tricoline, tá bom? E os moldes, né? Então, a frente você vai cortar quatro vezes. Duas vezes o tecido principal, duas vezes no forro. Costa, duas vezes. Uma vez o tecido principal e uma vez no forro. Saia, um. Duas vezes. Tecido, uma vez o tecido principal e uma vez no forro. Essa única saia que a gente corta duas vezes, tá? Manga, quatro vezes. Saia, dois. Aí, a gente vai cortar com o nosso textoline, né? A saia, dois, já é o tecido textoline quadriculado aqui, xadrez, né? Então, uma vez dobrada, tá? A saia três, que é a saia de cima, primeira saia ali, né? Essa, a saia menor, essa é no tecido principal ali, o tecido que a gente vai usar a peça, tá? Uma vez dobrada, tá? Esse aqui é pra fazer um lacinho, se quiser, né? Um laçarote pra pôr na cabeça. E filete do laço. Aqui é a nossa alça, tá? Da jardineira ali, que a gente vai fazer um coração bem show de bola, bem no meio ali, nas costas, tá? Então, o coração aqui a gente vai cortar duas vezes dobrado e a alça quatro vezes, tá? Esses são os materiais que a gente vai usar. Bora, então, pegar o nosso coração aqui. Vou pegar aqui a nossa alça, as nossas alças. Colocar um em cima da outra aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto